O Senhor deu a Pedro a especial tarefa de apacentar as ovelhas. Ele reafirmou essa mesma preocupação nos tempos modernos, através de revelação a Joseph Smith. Ao estudar as Escrituras, observamos que o Salvador ministrava as pessoas em suas necessidades específicas. Um bom exemplo disso foi quando ele estava nas imediações de Cafarnaum e um dos príncipes da sinagoga, chamado Jairo, prostrou-se aos seus pés em súplica, para que entrasse em sua casa e lhe abençoasse a filha, que estava à morte. Jesus acompanhou Jairo a despeito da multidão que o seguia e impedia que se movesse rapidamente. Mas chegou então um mensageiro dizendo a Jairo que a filha dele havia morrido. Apesar de tomado pela mais profunda tristeza, Jairo manteve sua fé inabalável, e o Salvador, decidido a acompanhá-lo, confortou o coração daquele pai, dizendo, Não temas, crê sua mente, e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse, Não choreis, não está morta, mas dorme. Mas ele, pegando-lhe pela mão, clamou, dizendo, Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Jesus demonstrava paciência e amor a todos os que vinham ter com ele, buscando alívio as suas enfermidades físicas, emocionais ou espirituais, e que se encontravam desencorajados e sem alegria. A exemplo do Salvador, cada um de nós precisa olhar ao redor e identificar as ovelhas que se encontram na mesma situação, e dar-lhes ânimo e incentivo para continuarem a jornada rumo à vida eterna. Essa necessidade nos dias de hoje é tão grande ou ainda maior do que no período em que o Salvador viveu nesta terra. Como pastores, precisamos entender que devemos nutrir cada uma de nossas ovelhas, a fim de trazê-las a Cristo, o qual é o propósito de tudo o que fazemos na igreja. Qualquer atividade, reunião ou programa deve fundamentar-se nesse mesmo objetivo. Ao nos mantermos alertas às necessidades das pessoas, poderemos fortalecê-las e ajudá-las a vencer seus desafios, para que permaneçam firmes no caminho que as levará de volta à presença de nosso Pai Celestial e ajudá-las a perseverarem até o fim. O Evangelho de Jesus Cristo diz respeito a pessoas e não a programas. Às vezes, na ânsia de cumprir nossas responsabilidades na igreja, concentramos tempo demasiado nos programas ao invés de focalizarmos as pessoas e acabamos passando por cima de suas necessidades reais. Quando isso acontece, perdemos a perspectiva de nossos chamados, negligenciamos as pessoas e impedimos que elas alcancem seu potencial divino de ganhar a vida eterna. Quando estava prestes a completar 12 anos de idade, meu bispo convidou-me para uma entrevista e ensinou como eu deveria preparar-me para receber o sacerdócio arônico no ofício de diácono. Ao final da entrevista, ele pegou um jogo de formulários da gaveta de sua escrivaninha e desafiou-me a preenchê-los. Eram os formulários de um chamado missionário. Fiquei um pouco surpreso, pois tinha apenas 11 anos, mas aquele bispo tinha uma visão do futuro e das bênçãos que eu receberia se me preparasse adequadamente para servir uma missão quando completasse 19 anos. Ele demonstrou que se importava suficiente comigo. Explicou-me claramente quais eram os passos que eu deveria dar para preparar-me tanto financeira como espiritualmente para servir ao Senhor. Depois daquela ocasião e até o momento que completei 19 anos, entrevistou-me pelo menos duas vezes por ano e motivou-me a continuar fiel em minha preparação. Ele guardou aquele formulário preenchido em seu arquivo e sempre se referia a ele em nossas entrevistas. Com a ajuda de meus pais e com o incentivo daquele bispo paciente e amoroso, serviu uma missão. A missão ajudou-me a ganhar a perspectiva das bênçãos que Deus tinha reservado para todos aqueles que perseveram até o fim. Quer sejam jovens, adultos ou crianças, todos necessitam sentir que alguém se importa com eles. Somos advertidos há vários anos com respeito à ativação de recém-conversos e membros menos ativos. As pessoas permanecem na igreja quando elas sentem que alguém se preocupa com elas. Entre as últimas instruções do Salvador a seus apóstolos, ele disse Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. As pessoas se mostram mais receptivas à nossa influência quando sentem que as amamos realmente, e não somente porque temos um chamado a servir. Ao expressarmos nosso amor sincero às pessoas, elas poderão sentir a influência do Espírito e sentir-se-ão motivadas a seguir o que ensinamos. Às vezes temos dificuldades de amar as pessoas como elas realmente são. O profeta Moroni explicou o que precisamos fazer se essas dificuldades existirem. Portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que Ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de Seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando Ele aparecer, sejamos como Ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados como Ele é puro. Em sua primeira epístola aos Coríntios, o apóstolo Paulo enfatizou a necessidade de expressarmos esse amor sincero a cada uma das ovelhas do rebanho do Senhor. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se insoberbece. Não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, mas a maior destes é o amor. Ao seguir o exemplo e os ensinamentos do Salvador, podemos ajudar cada pessoa a cumprir sua missão mortal e a voltar a viver com o nosso Pai Celestial. Disto eu presto testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém.